João Lachever, dirigente do Estoril Praia na década de 70 e 80, faleceu com 71 anos vítima da doença prolongada. João Lachever era um homem carismático, amado por todos os estorilistas e respeitado por todos os dirigentes do futebol. Extremamente humano, era querido por todos os seus amigos. A TV Portugal deixa aqui os mais sentidos pésamos a toda a família. Ainda vamos ter a oportunidade de ouvir Shana, internacional de Hockey em Patins, vencedor do Campeonato do Mundo várias vezes. Estou neste momento a viver também uma grande perda de um esportista. que se iniciou como jogador e mais tarde como dirigente. Todos nós sentimos, e eu principalmente, a perda deste amigo, deste esportista, deste homem que muito fez pelo desporto, sobretudo naquilo que estava relacionado com o Estoril Praia. Foi um grande amigo, com quem eu convivi muito, homem que vivia intensamente o desporto, não só o Estoril Praia, mas como o desporto em si, e que de facto todos sentimos a sua ida. Que Deus dê paz à sua alma. Obrigado. 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 Em relação ao João Machepas, foi o meu diretor de departamento de futebol, um homem do Estoril, um homem que o conheci bem, tive o privilégio de trabalhar com ele muitos anos, e agora, de facto, acompanhei-o nesta sua situação de doença, até terminar. E é de facto um homem que o Estoril deve muito, como deve a muita gente, mas este foi um homem muito especial. E você que estava aqui comigo sabe, desde o tempo do Lapinha, o Estoril teve aquela grande época fabulosa, e que de facto nós fomos campeões da terceira para a segunda, e da segunda para a primeira. E pronto, é o Estoril que temos agora, mas este homem de facto marcou muito. Eu tive um grande privilégio de trabalhar com ele. Obrigado. 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 Obrigado.